Chuvas no Nordeste! Chuva em Fortaleza, meu amigo! Obrigado a você que é inscrito no canal, a você que compartilha nossos vídeos, a você que já se inscreveu, que curte, que comenta. Então, já passamos dos 30 mil inscritos. Estamos chegando aos 31 mil. Então, vamos fazer esse canal crescer mais. Se você gosta do canal, compartilhe. Peça aos seus amigos, aos seus familiares que se inscrevam no canal. Isso nos ajuda, tá bom? Então, vamos continuar acompanhando as chuvas. Em pleno junho, graças a Deus, continua chovendo aqui no Nordeste. Claro, de forma isolada. Mais no litoral leste, ali na região de Alagoas, Sergipe, Bahia. Recife também, né? O Pernambuco. E aqui em Fortaleza, graças a Deus, uma surpresa nesta manhã de sexta-feira. Sextou, 2 de junho, com chuvas. Graças a Deus! Um abraço, amigos! E aí, vamos! Vamos lá.